Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita bem fácil, rápida, de ficar pronta e muito deliciosa. Hoje eu trouxe pra vocês a rosca de polvilho recheada com salame. Acabei de tirar do forno, ó, tá quentinha, macia, perfeita, ó. Pra quem gosta aí de rosca, biscoito de polvilho, ó, tá uma delícia. Só passar o cafezinho e degustar essa maravilha. Então não se esqueça, se vocês gostam de receita assim simples, fácil e rápida de preparar, já deixa aí o seu like. Não se esqueça, se inscreva aqui no sininho. Quem já é inscrito, muito obrigado. Curte, comente, compartilhe. Qualquer dúvida pode comentar aqui abaixo que eu responderei a todos assim que possível. E agora vamos agora tomar aquele café maravilhoso com essa rosca que está uma delícia. Pra fazer aqui a rosca de polvilho assada, eu já coloquei aqui um ovo. Agora eu vou colocar aqui, ó, três colheres de polvilho azedo. Vou misturar bem isso aqui. Vou colocar também meia xícara de óleo. Vou mexer muito bem isso aqui, ó. Vou colocar mais um pouco de polvilho aqui. Mexe bem aqui o ovo. Agora eu vou trazer uma xícara de água fervendo. Vou acrescentar aqui uma xícara de água fervendo. Mexer bem aqui. Agora vou acrescentar aqui uma xícara de leite. Mexer muito bem aqui. E agora eu vou aqui acrescentando o polvilho aqui aos poucos. E mexendo bem. Até dar o ponto. Já ia esquecendo de acrescentar aqui uma pitada de sal. Sal aí a gosto. E aqui vai mexendo e vai acrescentando o polvilho. Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho azedo. Minha massa já está dura, ó. Já está bem dura e ainda tem polvilho. Então eu vou acrescentar mais uns 50 ml de água quente. Não consegui mexer toda a massa. E ainda sobrou o polvilho. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de água fervendo. Vou acrescentar aqui o restante do polvilho e vou pingar mais um pouquinho de água. Vai pingando bem pouquinho, bem devagar, para não perder o ponto aqui da massa. O ponto é esse aqui, ó. Ela fica pesada para sair da colher, ó. Esse ponto aqui. Aqui eu vou acrescentar, ó. Um pouco de salame. Salame picado. Bem pouquinho. Não pode acrescentar muito, senão a massa não incha. A massa pode ceder. Pronto é isso. Só ela tem dificuldade de soltar da colher, tá vendo, ó. Esse ponto aqui, ó. Não pode ficar mole, senão ela não incha. Massa pronta. Então agora eu vou untar aqui em uma assadeira. Então sempre essa assadeira vai ser pequena. E aqui eu vou trazer para cá a massa as colheradas. Agora eu acertei aqui, ó. Já coloquei aqui a massa aqui na assadeira. Dei uma acertada com a colher. Vou levar aqui ao forno pré-aquecido a 220 graus. Vou deixar 10 minutos nessa temperatura. Depois de 10 minutos eu abaixo o forno. Eu vou abaixar a temperatura. Coloquei também a massa em forminhas individuais e vou levar também para assar junto com a outra, tá. Como eu falei, em 10 minutos eu vou olhar e vou diminuir a temperatura, porque senão ela não vai assar por dentro. Então a temperatura do forno bem alta, 10 minutos. Depois de 10 minutos baixa a temperatura para 180 graus. Ó, e ela facinho para desenformar, ó. Tá quente. Muito quente. Tá bem quentinha, pessoal. Tá sentindo aí a fumacinha aí subindo. Essa foi a receita de hoje, a dica que eu trouxe para vocês. Ela tá bem quentinha, por isso ela tá bem mole aqui dentro, ó. Tá bem macia, tá. Ó, ainda tá soltando a fumacinha aí. Quentinha. Maravilhosa para tomar esse café da tarde aí. Bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau.